E aí rapaziada, beleza? Tá aí meu pai aqui ó, vamos fazer um suporte pra pesca caseiro, tilapero né pai? Tilapero hoje. Um suporte tilapero caseiro rapaziada, simples, fácil de fazer. Eu vou pegar aqui ó, meu pai que bolou o sistema, ele que aperfeiçoou aqui né pai? Isso, eu fiz. Ele que vai fazer pra vocês aí, eu vou tá filmando e mostrando detalhes. Como que ele chegou nesse ponto aqui rapaziada ó. Fica só. E aí pai, como que é lá o negócio aí que você vai fazer? Bom, agora eu vou fazer, não vou precisar de três pedaços de cano, eu tô fazendo um cano 3 quartos. Mas pode ser a medida de uma polegada, uma e meia, a pessoa que escolhe. É opcional isso aí. Eu preciso de três pedaços de cano de 30 centímetros. Tá, três pedaços de 30 então não faz aí. Então eu vou começar a cortar três pedaços de 30. Eu marquei o primeiro aqui e vou cortar né. Tá seguro? Tá assim, a gente dá pra. Agora com o próprio cano a gente mede o outro agora, certo? Exatinho aqui assim. Ah, larga na própria medida aí. Na própria medida. Vamos te dar um comecinho aqui. Só pra medir né? Agora eu me corto até o outro lado. Tem dois já? Tem dois cortados, agora eu vou pro terceiro. Agora é o terceiro de 30. Terceiro de 30. Calma aí que eu seguro aqui ó. Vem. Ó, calma. Já marcou? Já. Marcou né? Não precisa ser exato né? Pode dar uma limpadinha, a pessoa põe uma lixinha pra limpar as bordas aqui né? Ah, mas nem precisa né? Nem precisa, vai ficar tudo. Então já sai tudo né? Olha lá, já saiu tudo aqui ó. Só vou passar a mão aqui pra nós terminar de. De fazer um vídeo? Aí, rápido. O vídeo é três pedaços. Três pedaços de 30 tá ali? Tá ali. Agora nós vamos precisar de dois pedaços de 20. Dois pedaços de 20 centímetros. Dois pedaços de 20 centímetros. Vamos aproveitar isso aqui e tudo aproveitado. Mas tem 20 nesse aí? Mede aí na trânsula. Tem um diágua na trânsula. Se você der, aproveitar os 20, nós aproveitamos o caninho. Vamos ver já na trânsula. Aí ó, praticamente deu 20 centímetros ó. Caraca mano, em cima da bucha. Pode ser menos também, a pessoa pode ser menos 15. Ainda estamos vendo com 20 aqui. É, 20 centímetros. Pra ficar um joguinho balanceado né? Balanceado né. Dois e vinte. Dois e vinte. Já tá marcado primeiro. Aí. Marcou o segundo. Só cortar. Tá bom, meu. Nas medidas aí, marcou no olho lá, cara. Caraca. Vinte centímetros. Rapaz. O cara falou, vou usar esse daqui de 20. Tinha 20, né? É. É. Bom, então foi dois pedaços de 20. E dois pedaços de 30. Três. Três de 30. Três de 30. Então estamos aqui ó. Aí agora o que que tem mais aí, pai? Você vai precisar. Agora eu não preciso usar de dois T. Dois T. Dois T. De três quartos, é esse? Três quartos. Dois T de três quartos. Da fixação. Isso. Isso aqui, isso aqui vai trabalhar no chão. Lembrando, isso daí é dois ferros de construção. Dois ferros de construção. Três de 16. Três de 16. De quanto centímetro, pai? Ele... A altura dele é... Eu tô fazendo com 50 centímetros. 50 centímetros. Isso. Tá bom. Agora a dobradura aqui, que é dobrada aqui assim ó. É, nós já dobramos na morsa lá. E na morsa que aqui não tem... Então é 5 centímetros, certo? É opcional também. 5 centímetros. Então é 50 centímetros de altura mais 5 centímetros dobrado. 5 centímetros dobrado, isso. 55 centímetros. Isso. Agora a parte aqui, você pega um cano desse aqui, mede mais ou menos 5 centímetros aqui, mais ou menos, e vai fazer um furo. Tá, vamos lá. Vamos fazer o furo aí então. Vamos pegar aqui ó. Vamos fazer o furo. Depois a gente vai mostrar na prática lá, montando ele certinho com a vara, aí já vai ficar bem melhor, né? Vai ter uma noção. Bom, vou fazer o primeiro furo aqui, não sei se mede. Eu vou fazer mais ou menos a 8, uns dois dedos. Aí eu vou medir o outro, certo? Coloco o outro aqui pra medir, mais ou menos o furo, tamanho, mais ou menos aqui assim, né? É. Pode fazer com ferro quente. É mais fácil até. Tira esse. Já medi. Agora a gente vai trocar de bloca. Colocar um bloco maior. Maior pra fazer o furo. Pra trafassar o ferro de construção. Que é onde que é a base do nosso suporte... Caseiro, né? Caseiro. Esse véio é... Pardal, professor Pardal. Tão deixando tudo pra fazer agora. Agora? Porque se você largar pronta aí, as pessoas não tem um pouco de noção, né? Fala assim, ah, o cara já fez, testou, então nós vamos fazer aqui. Agora, vamos aumentar o furo aqui, hein? Aumentar o furo. Esse furo aí, tá vendo? Tá vendo? Tem que ser meio... Tem que ser meio... Aí, ó. Certinho, né? Certinho. Agora vamos terminar de furar o outro. Vamos terminar o outro. Aí, praticamente, já tá pronto, né, pai? Tá certo. Eu tenho que fazer a montagem, hein? Põe mais perto aqui, assim, ó. Tá. Pra ter apoio. Furou certinho. Terminamos agora a parte aqui da... A parte da montagem aqui. Da... Dos furos. Dos furos. Tá tudo certo. Agora meu pai vai montar o suporte. Ó. Limpar o furo aqui. Dá uma limpeza? Isso. Só pra ver se passa. Galera, tá certo, pai. Depois, na hora de montar, fica ruim, né? Uhum. Aí. Tá certo, pai. Tá montado o cão. Agora vamos usar um T. Vamos só... Eu vou encaixar ele aqui, assim, né? Tá. Aí, encaixo. Um T aí. A posição do ferro tem que ficar assim. O T virado pra cá. E o furo também. Ah, bem lembrado. Bem lembrado. Deixa eu pegar aqui de frente. O furo junto com a posição do T, ó. Junto com a posição do T. Uhum. Antes, se vocês quiserem colar, pode ser colar mais, né? Vamos montar tudo primeiro. Primeiro tem que montar e ver como que fica pra depois colar, né? Ficar, ver certinho. Aí, ó. Fica grande, né? Fica. Dá uma encaixadinha, ó. Tá encaixado os dois. Agora eu vou regular na ferragem certinho. Uhum. Eu vou regular. Você coloca o ferro aqui, assim, e regula, ó. O tamanho certo, né? Uhum. Praticamente tá montado. Agora, aqui vai usar outro. Esse daí é o de 20 centímetros? Ou de 30? De 30 também. Então, são dois de 30 das duas beiradas, né? Isso. Duas beiradas, ó. Fazendo um T. Uhum. O T é tudo de 30. Tudo. Aí, agora o T menor, que é o de 20, né? Agora nós vamos encaixar outro segundo o T. Encaixar um segundo o T. Uhum. Tá montado. Agora nós vamos usar o cano de 20. Mas também pode ser cano menor, também. É, a gente tá fazendo isso daí pra dar um suporte. Eu tô fazendo um cano de 30, né? Com 20. Aí, cada um com 20 aqui, ó. Uhum. Olha. Praticamente, tá montado o nosso suporte caseiro. Agora nós temos que testar ele certinho e colocar como que funciona na prática. Num pesqueiro, num rio. Vamos montar lá, pai, na grama lá pra nós ver como que fica ele já. Vamos levar umas varas de pesca ali. Certo. Agora nós já montamos ele lá na grama lá, pra vocês terem uma noção como que fica esse suporte aqui, rapaziada. Rapaziada, estamos aqui embaixo, aqui ó, na grama. Acabamos de montar o suporte lá, que vocês viram a gente fazer. O suportinho tilapero caseiro, que meu pai bolou. Aí, agora meu pai vai fazer a demonstração, como que ficou certinho, ó. Né, pai? Aqui, ó, os dois ferros de construção, que é o primeiro apoio, ó. É, os dois apoios. Os dois apoios da frente, ó. Olha esse suporte. Agora pega as varas lá, pai. Eu vou pegar. As duas varas. Ó, aí meu pai vai colocar aqui, ó. Vai fazer a demonstração de uma primeiro, né? Ah, é. Ó, olha lá, ó. Essa vara fica assim, ó. Ela tem apoio aqui, apoia aqui. Apoia o cabo de trás. E a segunda vara, se o cara quiser pescar com duas varas, certo? É, esse daí é pra duas varas, né, pai? Pra duas varas. Pode ser pra duas varas isso aqui, ó. Porque o suporte tilapero... Olha que show! Ele não usa aquele negócio, e a vara... A gente muito presta atenção na linha. A linha esticando, então... As pontas das varas ficam lá, ó. Fica as pontas lá. Aí aqui, ó, você pode tá regulando ele... Aí regula. O ferro em diagonal, né? Pra ele abaixar mais as pontas. Ou subir mais, né, pai? Então, eu fiz essa opção aqui pra pessoa ver, certo? Na filmagem, né? Ficou chique, hein? Olha que suporte bonito, hein, pai? É. E funcional, né, pai? Isso. Quanto que gastou em tudo isso daí? Dez reais. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Fez um suporte de vara de pesca, hein, pai? Praticamente é dois suportes, né? Dois suportes, né? Porque é duas varas... Duas varas de pesca. Olha aqui. Vou passar desse lado. Chique no último, no último, no último. É um suportinho caseiro que a gente faz. Legal mesmo, hein, pai? É. Bem bolado, ó. Os dois de 20 embaixo, os dois de 30 na parte da frente, um de 30 no meio, dois T e o ferro de construção de apoio central na frente. Muitas vezes também, eles servem também, vou dar uma demonstração. Se você, a pessoa que fuma, vai comer um lanche, tá, descuidou das varas, o peixe pode puxar, ele segura o muninete, que não deixa o muninete ir pra água. É, ele já tem uma travinha, né, se não tiver o salva-vara, né? Fica que nem salva-vara já, né? Então, essa função também. Mas esse suporte aqui é pra tilapeco. Ficou chique no último. Agora eu vou desmontar aqui. Olha a simplicidade que é pra desmontar, hein? Ó, tirou as varas, tira o suporte do chão, dobra ele, coloca um elastiquinho, um cadarço, um pedaço de coisa, você leva no carro, ó. Põe no chão, pai, pra você ver, ó. Ó como que fica. Ó, olha lá, os dois pés ainda dobram, ó. Ainda dobram, cara, tem noção disso? Meu pai, dessa vez, bolou um suporte formidável. E aí, rapaziada, quem gostou, compartilha, dá o like. Até a próxima, né, pai? Até a próxima, senhoras e senhores, até a próxima ideia que nós vamos ter aí. Próxima massa, vamos aí, vamos pescar agora, hein? Professor Pardaro. Ficou chique, hein, rapaziada? Olha isso. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ficou chique, hein, rapaziada?